Não foi o único caso, são menores de idade, mas são extremamente violentos. Eles começaram ali passando pelo setor Recreio Panorama, que fica aqui em Goiânia. Residencial Recreio Panorama, inclusive tem imagens de câmeras de segurança que registraram a chegada desses criminosos, a gente pode dizer assim, na casa da vítima, na noite de terça. Era por volta de 10 e 20 da noite, quando uma mulher aparece nessas imagens, ela vai até a porta da casa, depois ela chama alguns comparsas, que é um homem e outro adolescente que aparecem nesse vídeo, e todos eles entram na casa. Não tem imagem de dentro da casa, mas lá dentro eles assaltaram e mataram de forma covarde o dono dessa casa, que é o seu Hidelberto José da Silva, que tinha 48 anos, ele levou um golpe de faca nas costas, morreu na hora. De acordo com a polícia, além desses três criminosos que aparecem nas imagens, enfim, que entraram nessa casa, mais uma adolescente participou do crime. Depois de matar esse senhor de 48 anos, esse grupo roubou vários objetos, como televisão, roupas desse homem também. A polícia soube desse assassinato desse homem lá no Recreio Panorama na quarta-feira pela manhã. Depois de matar esse senhor, os quatro suspeitos foram para o setor Orlando de Moraes. Aí lá, de acordo com os vizinhos, o jovem, que é o maior de idade, e as três meninas batiam nas portas das casas como se estivessem pedindo comida. Como uma das casas, ninguém atendeu, eles entenderam que provavelmente não tinha ninguém. E aí eles foram até um comércio que estava aberto, que pertencia a um outro senhor, o nome dele é Dorjival Frazão da Silva, é um idoso que estava sozinho e também foi assassinado a facadas pelos quatro criminosos que queriam dinheiro, queriam objetos de valor, provavelmente para trocar por drogas. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram presos pelos vizinhos desse idoso até que a polícia chegasse. Era um jovem de 22 anos e três adolescentes. Elas têm 13, 15 e 16 anos, inclusive duas delas são irmãs. A gente tem um trechinho de uma entrevista do tenente Flávio Alves Martins, que participou dessa ocorrência. Vamos acompanhar. São duas irmãs e a motivação desse segundo crime aqui no Orlando de Moraes, segundo elas, seria porque em agosto desse ano, uma delas trabalhou de faxineira aqui na casa da vítima por um período de dois dias e ele teria abusado dela sexualmente. Versão dela, essa é a versão dela. Aí eles decidiram vir até o local para fazer a vingança. É, versão dela, fato é que se reuniram para sair, para cometer crimes, para praticar maldade, tiraram a vida de duas pessoas em menos de uma semana, viu, Marcelo?